olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde a todos vamos aí os palpites de reforço para ptv também para ptn e coruja no dia de hoje dia 21 dia do touro elefante também o dia da cabritinha né e hoje para mim tá ótimo hoje eu já não posso reclamar que eu ganhei essa aqui 140 da cruzeta que estava bonita aqui ó aliás ó 21 40 milhas todinha mas eu tô no do prioridade a centena e acertei também ó a 8 4 6 que eu virei certinho a virei 4 8 6 6 8 4 e 8 4 6 quase que eu não coloco a 8 6 4 mas eu resolvi colocar a 8 4 6 então a 102 reais viu 60 com 12 72 mais 30 aqui em baixo então vamos lá as viradinha né aqui uma 080 do peru a 615 do valmi 651 do galo 920 do cachorrão ó 984 do touro 161 do leão 339 eu joguei 339 agora virei mas deu 229 né 458 aqui ó 485 do tigrão danadinho joguei lá ontem 170 do porco 011 do burro e aquela continua né tá faltando vim só 360 do jaca 617 aí 617 aí do cachorro 937 do coelho 379 do peru 940 aí do coelho 050 do galo 055 do gato 4401 do avestruz 163 do leão 830 do camelo e também se duplo ontem 0330 292 do urso 922 da cabritinha 330 303 do camelo 810 33 da quadra 864 do leão 815 da borboleta beleza olha aí os palpites aí para as próximas loterias né na esquerda da tela aí você fica aí com dois promotores aí da banca forte beleza bom então de acordo com os resultados eu vou de touro com 81 águia com 05 viado com 96 cabra com 24 e gato e essas daí são as centenas o que é isso estão nervosos tá aí ó alguns duques de dezena e também alguns ternes de grupo tem gente aí que não tá conseguindo entrar no canal direita só ativar o sininho e das notificações aí todo vídeo que a gente postar você é o primeiro a receber e aproveita fazer seu comentário deixa o seu like e se inscreva no canal beleza e nas milhares 0181 do touro 1105 da águia essa aqui também eu vou te falar eu tô com palpite nessa área com a 12 palpite que eu tô com ele hoje é viado e águia inclusive nem coloquei mas vou colocar vou fazer o 9605 0596 105 da águia 0196 aí do viado 0924 da cabretinha e 0453 do gato aqui tem umas pombinha voando aqui ó e os bichos coriçados e pomba voando é o que águia vambora botala aí forte abraço a todos aí e boa sorte